Rottweiler e Bulldog Americano. Dois cães de guarda extremamente poderosos. Mas qual deles é o mais forte? Se quer descobrir, assiste o vídeo e se inscreve no canal. Bulldog Americano. Os Bulldogs originais eram cães de trabalho que surgiram na Inglaterra inicialmente para pastorear o gado e guardar a propriedade de seus donos. A força desse animal o levou a ser utilizado no esporte de caça ao boi, um esporte brutal em que colocavam cães para enfrentar touros. E quando esse esporte foi proibido, o antigo Bulldog começou a dar origem a um cão mais baixo e pouco atlético, que chamamos hoje de Bulldog Inglês. Mas o antigo Bulldog ainda havia sido preservado por alguns imigrantes, que trouxeram esses cães para a América do Norte. Porém, na Segunda Guerra Mundial, a raça quase se extinguiu. E foi então que o Sr. Johnson, um veterano de guerra, decidiu reerguer essa raça, junto com Alan Scott e muitos outros criadores. E foi então que várias linhas desse cão foram desenvolvidas. As mais conhecidas foram as linhagens Johnson e Scott. Os Johnson são cães maiores e mais pesados, e os Scott são cães mais leves e com cabeça menor. Mas hoje é muito difícil separar as duas linhagens, já que foram misturadas com o passar do tempo. Ou seja, os cães atuais misturam as características das duas linhagens. Rottweiler O Rottweiler é uma raça bem antiga, já que descende do antigo Molosso Romano, assim como o Canicorso e o Martín Napolitano. Esse cão foi originalmente criado como Cão de Guarda e Boiadeiro. Esses cães migravam com as legiões romanas através dos Alpes, guardando homens e tocando rebanho. E nos arredores de Rottweil, eles cruzaram com os cães da região. Houve então uma miscigenação. Os cães que surgiram a partir daí eram conhecidos como Cão de Açougueiro de Rottweil, já que os açougueiros criavam essa raça por exibição, sem fins de trabalho. E no decorrer do tempo, esse cão de passeio passou a ser utilizado como cão de tração. No início do século, quando se pesquisaram diversas raças para função policial, o Rottweiler também foi avaliado, e em pouco tempo demonstrou ser extraordinariamente adequado às tarefas do serviço policial. Por essa razão, no ano de 1910, foi oficialmente reconhecido como um cão policial. Primeiramente, a versão utilizada do Bulldog americano será a linhagem Johnson. Apesar de hoje, as duas linhagens terem se misturado e ser difícil diferenciar um do outro, como diz o próprio padrão da raça. Mas, para qualquer fim, estamos utilizando a versão mais alta e pesada do Bulldog americano. E como de costume, utilizaremos o padrão da FCI, e os critérios utilizados serão, altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. Os Rottweilers são cães bem robustos, mas também são bastante altos. Um Rottweiler fêmea mede de 56 a 63 centímetros. E como acontece com outros cães, os machos são maiores, medindo de 61 a 68 centímetros. Quanto ao Bulldog americano, se você pensa em um Bulldog com aquela imagem de baixinho e pesado, do Bulldog inglês ou francês, vai ficar muito surpreso com o Bulldog americano, porque essa raça é realmente muito alta. As fêmeas de Bulldog americano medem de 51 a 71 centímetros, e os machos medem de 58 a incríveis 81 centímetros, o que é uma altura absurda para um cão muscular. E só para ter uma noção, a sua altura de cernelha máxima é maior que a do Doberman, que já é reconhecido por ser um cão bastante alto. Então, vantagem do Bulldog americano. Peso. O Rottweiler é um cão de porte grande. As fêmeas têm um peso médio de 42 quilos, e os machos, um peso médio de 50 quilos. Já o Bulldog americano da linhagem Johnson é o peso pesado dos Bulldogs, sendo um cão de porte grande para gigante. As fêmeas pesam de 32 a 59 quilos, e os machos pesam de 41 a 68 quilos, o que significa que esse cachorro pode chegar ao mesmo peso do mastim tibetano. Então, dá pra ver que é um cão bastante pesado. Vantagem do Bulldog americano. Força de mordida. Aqui temos dois cães cujas mordidas foram filmadas e documentadas. A mordida do Bulldog americano é de 138 quilos. Já a do Rottweiler é uma mordida um pouco mais pesada, correspondendo a 148 quilos, tendo apenas 10 quilos de diferença entre suas mordidas. Então, nesse caso, a diferença não é grande o suficiente para ser considerado uma vantagem. E também é necessário citar que o Bulldog americano utilizado para medição era um cão bem pequeno. E é de se esperar que a versão maior do Bulldog americano com certeza teria uma força de mordida maior, talvez até superando a do Rottweiler. Mas, levando em consideração todas essas informações, vamos considerar o empate. Agilidade. O Rottweiler é um cão muito ágil para o seu porte, sendo capaz de saltar ou pular alturas razoáveis. Já o Bulldog americano, apesar de ser mais lento que o Rottweiler, não é um cão tão lento quanto o Bulldog inglês moderno. Como o próprio padrão mostra, é um cão com pernas longas e que, inclusive, já foi utilizado como cão de agarre. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo uma excelente musculatura e uma boa altura, o fato de ser mais pesado acaba refletindo muito na sua agilidade. As versões menores podem ser mais rápidos que o Rottweiler, mas, como estamos considerando a maior versão desse cão e, consequentemente, a mais lenta, a vantagem é do Rottweiler. Estamina. A estamina do Bulldog americano é algo complicado de se medir, porque alguns Bulldogs americanos têm um focinho curto e outros têm um focinho normal, o que seriam mais funcionais. Mas, de qualquer forma, é um cão de musculatura muito pesada, o que acaba fazendo com que tenha menos fôlego. E, mesmo que já tenha sido utilizado como cão de agarre, obviamente os cães de agarre têm que ser um pouco menores, já que um cão de quase 70kg se cansaria muito fácil. Quanto ao Rottweiler, além de ser mais leve, é um cão com muita estamina para seu peso. Então, nesse quesito, a vantagem é do Rottweiler. Força física. Os dois cães estão entre os cães mais fortes do mundo. No quesito força física, o Rottweiler é sempre utilizado em campeonatos de tração e o Bulldog americano, além de ser utilizado também para tração, ter uma força absurda tanto para puxar quanto para agarrar, é uma das raças que são inseridas para formar cães com alto poder de tração, já que é um dos cães com musculatura mais pesada do mundo. Então, as duas raças são extremas no quesito força física. Nesse caso, há um empate. Inteligência. Há pouca informação a respeito da inteligência do Bulldog americano. Porém, genericamente, Bulldogs são cães considerados muito teimosos e isso faz com que sua inteligência de obediência seja mediana. Já o Rottweiler é um dos cães mais inteligentes do mundo, ocupando a nona colocação no ranking de inteligência canina. Então, nesse aspecto, o Rottweiler tem uma vantagem muito grande. Resistência O Rottweiler é um cão muito reconhecido por ter uma musculatura que dá a ele uma resistência incrível e é um cão altamente funcional, mas o Bulldog americano figura entre os cães mais resistentes do mundo, já que possui uma musculatura muito pesada. E essa musculatura é tão reconhecida que, em muitos casos, é utilizado para cruzamentos com outras raças para aumentar a musculatura e resistência. Isso sem mencionar que era um cão utilizado para caça como cão de agarre. Então, não há dúvidas que o Bulldog americano figura entre os cães mais resistentes do mundo. Vantagem do Bulldog americano. Conclusão Então, nosso placar final ficou 29,5 para o Bulldog americano e 30,5 para o Rottweiler. Então, nosso campeão é o Rottweiler, porque é um cão que alia força, velocidade e inteligência. Ou seja, é um cão com atributos muito mais equilibrados que o Bulldog americano. Mas note que a maior vantagem do Rottweiler se dá exatamente na inteligência, em que ele é um destaque. Então, se considerarmos apenas os critérios físicos, o Bulldog americano seria superior. Isso porque é um cão que foi selecionado para o trabalho, então sua musculatura não é uma questão apenas estética, como acontece com algumas raças atuais. Mas e aí? Concorda com o vídeo? Discorda? Comenta aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.